Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre a proibição de cardápios por QR Code em bares e restaurantes do Rio de Janeiro. É isso daí, o Estado mais uma vez te atrapalhando, encarecendo o serviço daquilo que você consome, sem te ajudar em absolutamente nada. Vamos entender mais essa besteira inventada pelos deputados da Lerge. Essa notícia foi sugerida por Takamura e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A Lerge aprovou uma lei que impede o uso exclusivo de QR Code como cardápio e exige o cardápio impresso. O que está acontecendo? Já está muito comum em bares no Rio de Janeiro, bares e restaurantes, e aliás, no mundo todo, eu posso dizer para você, lá em Kiv, também aqui em Portugal, você ter o cardápio por QR Code. Ao invés de você ter o cardápio impresso, você aponta o seu celular para um QR Code que tem na mesa e ali você vai ter a lista com o cardápio inteiro ali do restaurante, com todas as informações, com tudo atualizado, porque ali você garante que você tira um custo enorme que o estabelecimento tem de ficar imprimindo e quando tem alguma alteração, algum prato que sai do cardápio ou que entra no cardápio, é muito mais rápido atualizar a coisa de forma digital do que imprimir novamente todos os cardápios. Então, é uma coisa que simplifica, facilita para todo mundo, você não precisa ficar com o cardápio em cima da mesa, você usa o seu próprio celular, enfim, tem um monte de vantagens. Ah, eles alegam que tem duas desvantagens. Primeiro, pessoas que não têm celular. Eu não sei quem são essas pessoas, porque, sinceramente, quem não tem celular hoje em dia não tem como frequentar bar também, comer coisa em restaurante. Eu, sinceramente, não conheço ninguém que não tenha celular, mas, enfim, eles dizem que esse é um problema. E pessoas com dificuldade com tecnologia, o que é outra coisa complicada. Sim, pode ser que tenha alguma pessoa que tenha dificuldade em apontar a câmera do celular para um QR Code e apertar o botão ali da URL quando aparece na câmera. Pode até ser que tenha, mas a verdade é que é uma quantidade mínima de pessoas. E eu tenho certeza que, nesses casos, o pessoal do restaurante do bar vai acabar falando com essas pessoas, explicando o cardápio ou explicando como acessar aquilo ali. Então, resolve-se a coisa toda muito fácil, né? O que está acontecendo aqui? O que eu imagino que aconteceu? Esse cara, esse deputado, foi num restaurante. Ah, não, tem que usar QR Code? Caramba, vou proibir isso. Nossa senhora, que absurdo. Tem que usar meu celular nisso daqui? Olha só, o que eu acho. Se você gosta de cardápio, de ter o cardápio físico, tem restaurantes que ainda usam o cardápio físico. Então, você para de usar, para de frequentar restaurantes que não têm cardápio físico e vai só em restaurantes que têm cardápio físico. Eu, sinceramente, acho uma besteira, acho um detalhe que não faz diferença nenhuma. Na hora de escolher restaurante, muitos outros critérios entram na frente antes de chegar em cardápio físico ou cardápio eletrônico e coisa e tal. E eu entendo que, no final das contas, é um avanço muito grande em termos de custo para o restaurante. E se diminui o custo do restaurante, a tendência é que diminua também o preço dos pratos que são cobrados. Então, no final das contas, essa lei agora que obriga o restaurante a ter cardápios físicos também vai só encarecer a coisa toda, só vai dificultar a situação toda. Porque, veja, não é só o custo de você ter o cardápio, é o custo de você manter aquele cardápio atualizado. De tempos em tempos, você acrescenta novos pratos, você tira pratos, você muda o preço dos pratos. E isso tudo, cada vez que você faz uma mudança dessa, você precisa imprimir novamente aquele cardápio naquele restaurante. Então, isso implica num custo maior, no final das contas. Sendo que, como eu disse, para quem está indo no restaurante, no bar, não quer dizer nada a isso. E é aquilo que eu falo, né? Essa ideia de que o governo resolve problemas, acaba só criando outros problemas, acaba só encarecendo a relação entre o cliente e o comerciante, ao invés de, pô, deixa o mercado se virar, pô. Se as pessoas não gostarem de QR Code como cardápio, elas vão deixar de ir nesses restaurantes ou lojas que usam QR Code como cardápio e, rapidamente, os restaurantes vão perceber. Porque o restaurante, ele quer agradar o cliente, ele quer que o cliente se sinta bem ali. Se o cliente não gosta de cardápio QR Code, a tendência, com o tempo, é ele voltar com o cardápio físico mesmo. Então, beleza. Acho mais uma ideia idiota de político que não tem o que fazer, caçando o problema para tentar resolver, sendo que isso não ajuda em nada. Deixa o livre mercado. O livre mercado resolve esse tipo de problema muito mais fácil do que lei estatal. Ao contrário, essa lei, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar virando motivo para a fiscal da prefeitura multar a empresa. Ah, não, porque esse cardápio aqui está desatualizado, não tem cardápio suficiente para o número de mesas, então não sei o que é lá. Então, vou multar vocês aqui. Olha que coisa. Cada vez que você cria uma lei nova, essa lei abre possibilidade para um fiscal da prefeitura exigir propina de um dono de restaurante. Então, no final das contas, meu amigo, é para isso que vai servir. Comerciante acabar tendo que pagar mais caro por tudo, você tendo que pagar um serviço mais caro no restaurante, e, no final das contas, não vai mudar nada, porque ninguém se importa com esse negócio de cardápio QR Code, no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.